Eu sou o mesmo e não lutarei Estou contigo e não te deixarei E nessa guerra quem vai ver já sou E quem comanda essa terra sou eu Hoje, meu filho, eu te tomo pelo amor Vou te guiar, te colocar na direção E vou te perguntar o que aconteceu Você somente vai dizer que eu ouvi você Entregou tudo em minha mão Derramou lágrimas sobre o chão De joelhos me chamou de pai E do teu lado eu te observava Eu fiquei tão perto de você Todo tempo a te proteger